11 horas e 4 minutos. Identificando. Você sintoniza ZYOU 862, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011, barra 2012, São Paulo. Rádio Cidade. Apoio Cultural. Fabrício Reis, corretor de imóveis. Compre ou venda o seu imóvel com total confiança e credibilidade. Siga nas redes sociais, arroba Fabrício Reis, corretor de imóveis, ou entre em contato, 1799265000. Fabrício Reis, corretor de imóveis. A maior loja de tapetes do interior agora está em novo endereço. Mais amplo, mais próximo de você. Depósito dos Tapetes, agora na Avenida Aurora Forte Neves 350, próximo à rodoviária. Fone 3280-4081. Tapetes nacionais importados de todas as medidas. Uma infinidade incrível de tapetes. Peças exclusivas para vários ambientes. Tapetes são caros, turcos, belgas, chineses, com qualidade e garantia. Depósito dos Tapetes, deixa o seu ambiente mais aconchegante. Saiba mais pelo site www.depositodostapetes.com.br Depósito dos Tapetes, agora na Avenida Aurora Forte Neves 350, próximo à rodoviária. Oi cidade, bom dia, bom dia pra você. Pra você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua radicidade, a voz da comunidade. Ao meu lado está esta presença marcante, estasiante, esfusiante e também muito solidificante da minha vida. Que é a minha trombeta de Gideão. Bruna, salve, salve. Que um dia foi arantes hoje. Sassavegna por aí. Bom dia. Bom dia. Ixi, a coisa tá feia. Ai, eu preciso do meu óculos. Eu preciso trocar a lente do meu óculos. Ah, também eu falei pra você. Teve que fazer lente de nióbio, né? Não quebrei. Para de falar desse jeito, senão o Ivan vai achar que eu quebrei o óculos de novo. Aí ele não vai nem querer me atender. É, ele fez lente de nióbio. E aí, claro que a lente de nióbio, eu tenho que acostumar com ela, né? Porque ela é diferente, né? Não é uma lente qualquer. E aí complica, né? Não é isso? Bom, mas gente, hoje nós vamos receber aqui a presença do prefeito Fernando Cunha, já já vai estar vindo pra cá, né? Pra falar e comentar os principais assuntos envolvendo a administração da cidade de Zó, Zolímpia, né? E a gente vai, antes dele chegar, vamos dizer que o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza convocou greve pra hoje em todas as ETECs de São Paulo. O Silvio Faceto esteve lá na ETEC, gravou, inclusive, entrevista com uma professora e parece que o pessoal lá realmente paralisará, né? As atividades no dia de hoje na ETEC aqui de Olímpia, né? Parece que 80% de paralisação já seria o que a professora teria dito aí, né? Bom, ontem nós ficamos de falar que 2023 terá mais seis feriados, né? A gente não falou, mas se também não falar hoje, a gente fala amanhã, né? O frio, o frio, gente, é... As emissoras de TV, né? Os canais de comunicação, dizendo que São Paulo vai passar por uma nova frente fria chegando aí e vai ter dias que podem, inclusive, se configurar o dia mais frio do ano em Olímpia, né? O Climatempo diz que daqui sete dias, mais ou menos, a gente vai poder chegar... Pode ser que a gente chegue, né? Mas sempre é previsão, né, gente? Não é favas contadas, né? Mas que a gente pode chegar a nove graus, não é abaixo de zero, acima de zero, tá? Então, nove graus centígrados e a mínima, de mínima, né? A temperatura mínima, isso ocorre, geralmente, entre cinco e seis horas da manhã aqui no nosso município. Mas a máxima, né, é que você pega a mínima e a máxima e você vai ver se realmente vai estar frio durante todo o tempo, né? Porque, por exemplo, nós tivemos vários dias aí com temperatura a treze, quatorze, quinze graus, né? E a máxima chegava a vinte e nove, trinta, trinta e um. O feriadão, por exemplo, a máxima chegava a trinta e um graus. Então, quer dizer que durante o dia fazia calor. Pô, ontem à tarde estava um calor imenso, né? De repente, na madrugada de hoje, o frio veio e chegou aí, né? Mas, no Climatempo, vamos até já lá, vamos até falar sobre isso, né? Que a gente já está entrando nesse assunto. No Climatempo, a gente tem... Deixa eu ver onde é que está aqui o Climatempo. Climatempo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Olha lá, o Climatempo é o seguinte, olha, hoje, a mínima, e fez frio de madrugada, em segundo Climatempo... Fez, né? Das cinco às seis da manhã, esfriou um pouquinho, não fez aquele friozão, mas... De madrugada! É, uai, para mim, cinco às seis é a hora que eu estou começando a dormir. Ai, senhor! É, dezessete graus a mínima, mas hoje, veja bem, ontem a mínima, a máxima, estava prevista para trinta e um graus. E hoje, a mínima já vai ser, a máxima vai ser de vinte e seis. Portanto, a temperatura vai oscilar de dezessete a vinte e seis. Nós vamos ter durante o dia um tempo gostoso, né? Nem frio, nem calor, porque é vinte e seis graus. É a temperatura que, geralmente, as pessoas... É, vinte e três, por exemplo, é a temperatura ideal para você colocar no seu... Uma coberta. Não, no seu ar-condicionado, não é isso? Então, três pontinhos a mais, quer dizer que ar-condicionado, inclusive, ninguém vai usar, né? É, faz tempo que eu não uso o ar-condicionado mesmo. É, então. Amanhã, a tendência, segundo o Climatempo, é que amanhã nós tenhamos... Amanhã, que é quarta-feira, dia 14, nós tenhamos, então, dezesseis graus de mínima e vinte e três de máxima. Portanto, olha só, você vai falar, ah, dezesseis graus, mas nós vamos ter aquele tempo que você... Como se estivesse no ar-condicionado a vinte e três graus durante o dia todo, tá? Porque a mínima mesmo, ela se dá durante uma hora. Depois começa a subir das cinco às seis da manhã. Depois ela começa a subir, né? E chegando aí no meio-dia, uma hora da tarde, na máxima, né? Depois ela vai mais ou menos oscilando um, dois graus e... Começa a cair depois, por volta da meia-noite, pouca coisa, mas que cai mesmo é das cinco às seis da manhã, tá? Agora, veja bem, na quinta-feira, o clima-tempo já prevê a... Aliás, vamos falar aqui, né? Pode ter chuvisqueiros a qualquer hora do dia. Ah, mas já tá tendo. Hoje, né? Hoje e amanhã e depois também, né? Hoje e amanhã. Mas no dia quinze, olha só, a mínima cai pra treze e a máxima pra vinte e um. Então, nós vamos ter realmente frio na quarta-feira. Isso se as previsões do clima-tempo, né? Ela... Vamos entrar aí, vamos entrar. As previsões do clima-tempo se confirmarem. Agora, olha só, no dia dezessete, dez e vinte e dois. Agora, a mínima, o dia que ela vai ter a maior, segundo o clima-tempo, vai ser no dia vinte, terça-feira que vem, que pode chegar a nove graus. O prefeito já tá com oito graus centígrido aqui, ó. Ele já veio, né? O prefeito já veio preparado pro frio que o clima-tempo tá dizendo que vai vir aí, né? Tá chaviscando, né? Bom, prazer, então, imenso receber aqui o prefeito Fernando Cunha chegando. Depois que faz o quê? Uns três meses já? Ah, né? Por aí, né? Uns três a quatro meses que não vem aqui. Tem muita informação aí, né? Muita coisa pra contar pra todos os ouvintes da Rádio Cidade e também para todo mundo que tá aí no Facebook, YouTube, etc, né? Bom, nós só queremos dizer que ele tá acompanhado, como sempre, né? Do seu segurança, escoteiro, o que mais? Escudeiro, né? Que é o seu faz-tudo, o lugar-tenente, é isso? Pode ser lugar-tenente ou não? Escritor fantasma. Escritor fantasma. Escritor fantasma agórico, vamos falar assim, né? O que censura nosso horário pro prefeito, né? É, censura, fica falando, ah, vai andar logo. Chega, já falou demais. Ah, né? Então tá bom. Bom, mas Fernando, você tá vindo de umas férias gostosas, né? E eu, inclusive, invejei, mas não por causa das férias, porque você viu a sua filhinha, né? A Nayara, que eu adoro, né? Então, você esteve lá na Suécia, onde ela, inclusive, ela é vereadora, né? Isso. Conta pra nós, como é que foi essa aventura na Suécia? Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Arantes, Bruna. E a gente não vem por falta de tempo também, de oportunidade, mas é ótimo estar conversando com vocês. Chega um pouquinho mais pra frente, Fernando. E eu tirei essas férias, 15 dias, né? E eu tava devendo uma visita lá pra minha filha, pra Nayara, e estive lá. Eu passei por Portugal também, né? Que é um país das origens nossas, né? Do Brasil e da minha família. Só posso interromper um pouquinho? Claro. É, eu acho que todas essas férias, inclusive, foi pra comemorar, né? Que você rejuvenesceu uns 15 anos, mais ou menos, né? Depois da cirurgia, foi isso ou não? Virou menino de novo, não? Não, não, mas é que eu fiz a cirurgia do quadril. Eu fiz uma prótese. Essa que foi a... Então. Nossa Senhora. Eu não conseguia andar de dor. Eu tava com dificuldade pra caminhar. E dor, 24 horas por dia. Ninguém merece dor. Ninguém é conviver, você ficar com dor, é chato. Você fica mal-humorado, é incomoda. Então foi pra festejar também. Porque aí eu podia andar, né? Aí bateu perna. Eu fiquei um ano e meio com dificuldade, assim, doía, né? Não podia fazer grandes caminhadas. E lá tem que bater perna, né? Então, lá... Não conhece as coisas. Ah, é uma cidade europeia, você tem que andar e assistir a cidade, né? Você tem que... É um filme que vai passando, né? E a Nayara... Ela é uma pessoa... Minha filha, né? Ela é bem resolvida, uma pessoa... Uma pessoa... Uma pessoa conhece. Animada, né? Eu entrevistava aqui várias vezes. Alegre, não reclama de nada, não fala de crise. É pra frente, pra cima. E foi ótimo estar com ela. Aí ela... Eu fiquei em Estocolmo, né? E fui até Soletreia, que é a cidade onde ela é vereadora, né? Agora ela é também suplente de deputada lá em Estocolmo, né? Então ela tem um apartamento em Soletreia e outro em Estocolmo. Ela tem duas casas, né? Que ela tem as duas. E ela trabalha em Estocolmo, que é a capital. Ah, eu fiquei lá em Estocolmo e fui um dia com ela conhecer Soletreia lá. Usina de lixo. É, porque ela é... Ela dirige uma... Ela é do Conselho... Do Conselho. É, do Conselho Ambiental, que tem essa empresa debaixo dela, né? Que é a empresa que cuida do lixo, não só de Soletreia, mas atende a região metropolitana lá, né? Então, é uma unidade grande que eles têm lá. Por exemplo, lá eles têm, eu vi lá, 38 caminhões de lixo. Aqui em Olímpico nós temos quatro, né? E aqueles super caminhões, né? Aquele... Parece o Transformer, né? Aquele... É que tudo... Com container... Ficou jovem mesmo e tá assistindo o Transformer. Ai, meu Deus do céu. Não, mas tem um ditado chinês, que fala que o segredo da vida é morrer jovem o mais tarde possível. É. Conseguir esse conselho. É, tem que morrer jovem, não pode, né? O velho não pode tomar conta da gente. E vamos levar quantos anos, mais ou menos, pra chegar nesse estágio que eles falaram? Foi feito um século. É, imprevisível. Porque o Brasil é meio bagunçado, aqui não tem planejamento. E lá é um país... O país, fisicamente, o país tem muita terra, é grande, mas 8 milhões de habitantes é pequeno, né? E aí tem história longa, né? Muito organizado. O Brasil é essa bagunça, né? 220 milhões de habitantes. E é meio anárquico aqui, né? A coisa é... Politicamente, socialmente, é complicado arrumar o Brasil pra chegar no nível deles. E a própria tradição, né? Os costumes, a... Ah, sim. A tradição nossa, os costumes nossos são super atrasados. Porque a gente é uma... Não tem a tradição que tem a Suécia, por exemplo. Ah, não. Ele... É aquela coisa nórdica, né? É, então. Saxônica, né? A nós somos essa miscigenação, que tem muita... Muito migrante de tudo quanto é lado, tem muita África aqui, né? Tem de tudo aqui no Brasil, né? África, tem tudo. É, e um histórico também econômico complicado, né? Com a escravidão que demorou muito, né? E deixa até hoje marcas enormes. Tem um regime econômico também que é muito concentrador de renda, né? Que lá, por exemplo, ela me levou pra jantar um dia num restaurante viking, né? Típico deles lá, né? Sim. E aí, por curiosidade, tinha duas garçonetes e um garçom. E perguntei pra minha filha, quanto ganha um garçom desse? Ah, aqui, pai, o salário é um garçom, é 15 mil reais. Então, um garçom ganha 15 mil reais lá. Então, mas assim, aí o médico ganha 30 mil, né? Aqui em Olímpia, o garçom ganha 2 mil e o médico ganha 200, né? Então, tem esses problemas aqui, né? Que concentra muita renda, né? E lá a educação realmente é pra todos, né? Porque o cara lá tem condição de fazer, quiser fazer medicina, ele tem condição de fazer medicina. É, educação, saúde, segurança. Lá, eu gozado, Arantes, o que mais me impressionou dessa vez, olhando e tal, acho que o maior problema nosso hoje é segurança. Viver de forma insegura é o caos. Mas tem a ver com a própria situação econômica, né, prefeito? É, tem a ver, mas lá a segurança não existe essa discussão. Você não tem esse problema no teu universo. Aí você fica desarmado, você não fica se policiando, onde você vai, como você vai, sabe? E o que você vai fazer se não vão, sabe, te pegar? A última vez, pra gente entender essa questão da tradição e do pensamento do povo, né? De um povo, você vê que a Nayela, a última vez que esteve aqui, ela disse que na pandemia lá não foi difícil de se fazer. Até no momento que a Europa toda estava o pessoal fechando, né? Eles não estavam, por quê? Porque lá a empatia é tão grande que o sujeito, depois dos 55, 60 anos, ele continua casado e mora em casa separada. Quer dizer, então, eles respeitam demais o outro, né? Isso é uma característica lá do povo sueco. Então, é outra situação, que se você respeita o outro, você tem educação suficiente pra levar uma vida em sociedade, né? Em que você não vai ter, gerar problemas de segurança. Mas é bom ter essa experiência lá, porque aí você compara com o Brasil, né? Você vê que o mundo não se encerra só no Brasil, né? Tem um monte de coisa aí pra acontecer e que o Brasil poderia estar seguindo, né? Que você poderia servir de exemplo, né? Bom, o Zé Otávio Reco tá lá no YouTube, Luiz Uinho, a Rita Célia Santos, Luiz Guimarães, né? Bom dia, bom dia pro prefeito também. E hoje é dia de Santo Antônio, né? Eu, como tenho Zé Tonho no meu nome, né? Zé Tonho, eu tenho Tonho também no meu nome. Casamenteiro, né? É, casamenteiro. E aí, Bruno, no Facebook você vai ler alguma coisa? Eu leio. Tânia Mara Farioliveira, bom dia. Eu, Lupe, José Vicenzo, Ivan Marcos Barbosa, bom dia. Peraí que eu não tô conseguindo pegar aqui, vai. É, Vander, o quê? É, Sim, Marcos Puro. Ah, ele acompanha a gente todos os dias. Parabéns, Luiz Delgado, bom dia. O Ivan, estou vendo o quê? Ivan, é, cadê? Lá em cima. Ixi, estou vendo. Os dois sem óculos. É, hoje tá difícil aqui. André Rodrigo Souza, Creuza Silva, Sidney... O que que é? É Sidney Sidney. Irani, Martins... Ah, nossa, o pessoal hoje já tá que tá, hein? Eu acho até que poderia já começar com as perguntas, porque já tenho bastante aqui. Então vamos lá, começa então. Ó, uma das perguntas é a questão dos remédios, né? O atraso de medicamento, a falta de medicamento. Já é uma das daí, ó. É, se é uma luta eterna nossa, né? A gente tem a condição financeira pra comprar e tem, eu diria que tem algumas razões, explicações pra isso. Tem alguns remédios que são do governo do estado, que aí se tem atrasado muito. E os que a gente compra, tem tido dificuldade pra comprar, quer dizer, não é a dificuldade, o fornecedor não entrega... O tal do processo evitatório, né? É, tem, isso é um... isso tá acontecendo. Mas houve também um problema de, eu acho que de um certo relaxamento na Secretaria da Saúde. Tanto é que eu troquei a secretária, né? Ela é muito boa, muito boazinha, não vou aqui criticar ela, mas eu senti que a Secretaria da Saúde tava perdendo o controle da situação, por isso que eu troquei. Eu coloquei lá um gerentão, né, pra tentar arrumar casa, né? Porque eu senti que tava... tava... a situação tava piorando, né? Ah, então, o que eu posso dizer é que eu mudei e quando for preciso eu mudo, porque eu quero o resultado e a população precisa de resultado. Então eu espero que agora a gente, em breve, volte à regularidade. Você acha que essa situação, essa nova estrutura lá, inclusive voltando o Marquinhos da farmácia pra lá, vai conseguir resolver isso? Não, quem manda lá é o Fabrício, né? Não sei, mas ele tá com o Brasil. O Marcos foi lá como assessor do Fabrício porque ele tem experiência na área da saúde, né? Ele foi secretário, é farmacêutico e o Fabrício não tem. Então a ideia é que ele auxilie o Fabrício com os conceitos de conhecimento na área da saúde. E o Fabrício, que é o gerentão, que eu preferi pôr um gerentão com um segundo, um assessor especialista do que o inverso, né? Que o da saúde eu já tinha a Cláudia, que ela é profissional, né? É experiente na área da saúde, mas do ponto de vista gerencial, né? Eu tava insatisfeito, por isso que eu troquei. Então a minha ideia é pôr a casa em dia, em termos de medicamento, em termos de fila de exame, né? De cirurgias, né? A coisa eu acho que tava se acumulando. Eu achei que começou a andar pra trás. É por isso que eu pus o Fabrício lá. E o Marcos é o segundo, né? O Fabrício, ele já provou o seu tapa-buraco, né? É, o Coringa. É, é o Coringa. Eu já entrevistei ele, eu conheci ele só entrevistando aqui. O Fabrício é um cara inteligente, isso não tem dúvida, né? E ele é um cara inteligente e por ser inteligente tem condição realmente de administrar. Agora fica aí a dúvida, a sua dúvida minha é o Marquinhos da farmácia, né? E tudo que ele representa, o que ele representou pra saúde. Mas tudo bem, vamos lá. O grande problema da saúde, Fernando, não seria a questão do repasse de verbas do SUS, verbas do governo, etc? É, não. O problema grande no Brasil inteiro é isso, né? Não tem recurso federal, nem estadual. É que aqui em Olímpia a gente consegue fazer o quê? Sacrifica outras áreas e coloca mais recurso na saúde, né? Mas tem prefeito que não põe, aí antes de eu chegar, era um caos a saúde Olímpica que não tinha dinheiro na saúde, né? Então a UPA era um desmonte, aquela GEPROM, é que a pessoa esquece, né? Aquela porcaria UPA não funcionava. Santa Casa estava falida. Então eu tive que colocar recurso e cobrar resultado, né? Tanto da Santa Casa quanto da UPA e todos os demais órgãos da saúde, né? Então dinheiro não tem dinheiro, é um sistema falido. Por exemplo, se a gente comparar com a educação, a educação tem um Fundeb. O Fundeb tem recursos federais, estaduais e municipais que formam o fundo, o Fundeb, o fundo da educação, que sustenta a educação. Por exemplo, paga a folha de pagamento, né? E já na saúde, não. Na saúde, os repasses, o SUS é um exemplo maior deles, né? Que é deficitário. O SUS cobre 40% das necessidades. E o resto a gente tem que colocar na prefeitura. Qual o percentual, mais ou menos, que se gasta na saúde por ano, Fernando? Aqui em Olímpia, a gente tem, na educação, está com 26%. E o Olímpia, aqui em Olímpia, está na mesma faixa. 26% da saúde. É, 25%, 26%. Então metade do que arrecada... Ah, vai embora na saúde e educação, é. Mais uns 6% na assistência social, 60% é saúde, assistência social e educação. Bom, se a folha de pagamento consome, às vezes, 40%, não sobra nada, pô. Não, não. Mas é que dentro disso está a folha da saúde, da educação, entendeu? Ah, então tira do município. Não, não, tira do município. Então, a folha de pagamento nossa está em 35%. Tá? 35%, então está sobrando 65%. O que eu só entendi direitinho é que desses 35%, a folha de pagamento da saúde e da assistência e da educação, elas são separadas. Então, vamos dizer, 26% do orçamento da cidade é da educação. Então, provavelmente, uns 20% disso é folha de pagamento. Então, dos 35% da folha total da cidade, aí quase 20% vai só para a educação. A educação é o mais pesado na folha de pagamento. Ah, tá. Porque os outros custos, que é a apostila, material, não é pesado como folha de pagamento. Folha de pagamento na educação é muito alta. Tem mais perguntas aí? É, o pessoal do Olímpia também está perguntando sobre a questão dos medicamentos, que o Fernando já respondeu. E a questão da cobrança absurda na conta de água e esgoto. Não, no primeiro que não é absurdo a conta de água e esgoto de Olímpia, é uma das mais baratas da região, sabe? A pessoa está enganando, é que ela não sabe o que é Rio Preto, sabe? O que é Catanduva, o que é Mirassol. Mirassol é o dobro de Olímpia, e aqui é uma cidade do mesmo tamanho que Olímpia. Então, a água e esgoto de Olímpia não é caro, sabe? É que o Brasil, os custos são elevados. Vai num supermercado, vai comprar um remédio, e para produzir a água limpa e distribuir, custa. E em Olímpia é, por exemplo, quase metade de Mirassol. Então, a água aqui não é cara, e agora vai ter um desconto de 5% com a concessionária nova, então não vai ficar mais cara, vai ficar até um pouco mais barato, mas já não é cara. E o contrato dessa concessionária nova, que é a Sabesp, ela prevê, Fernando, tem mecanismos lá para garantir, por exemplo, que o aumento nos próximos não sei quantos anos aí, seja pelo IPCA, né? É, 5 anos, vai ter um desconto de 5% e 5 anos é pela inflação. Vai correr depois, aí vai ter uma agência que vai contabilizar, aí a prefeitura vai ter uma auditoria dessas contas para poder, daqui a 5 anos, pode subir ou pode descer além da inflação, né? Quer dizer, vai trabalhar em cima do custo. Do custo. E o custo, o que é a conta da água, uma concessionária? É o custo dos serviços mais uma remuneração de 8% ao ano do que ela investir no sistema de água e esgoto daqui para frente. Bom, e do jeito que está, só para complementar, do jeito que está hoje o sistema nosso, né? Hoje nós já somos uma cidade considerada universalizada. Nós já temos o atendimento de água e esgoto com a exigência da lei de saneamento, acho que é 90 e poucos por cento, né? É, nós já temos quase 100. Então, daqui para frente, eles vão precisar... Você acha que o crescimento da cidade vai ser grande nesses aspectos? Vocês vão precisar melhorar isso? O Arantes, eu diria assim, eu preparei o Daemo para ser concessionado. O que é preparar? Eu fui buscar dinheiro em Brasília, dinheiro em São Paulo e enxuguei o Daemo para dar resultado, reduzir custo, limpei a corrupção, né? Para poder investir e preparar o Daemo, porque quem viesse a ganhar concessão, o que ele faz? Ele paga o ônus de concessão que a Sabest vai pagar para nós? O que ele pega? Ele pega as receitas e as despesas dos próximos 30 anos e atua ali, traz para hoje com uma taxa de juros que é esses 8%. Só que um valor que você tenha nesse fluxo financeiro para daqui a 20 anos, quando você tusser para hoje, ele fica pequeno. Mas se você pegar o valor para daqui a dois anos, não, ele é alto. O que significa isso? Eu preparei o Daemo para nos próximos 5 anos, o concessionário vai investir muito pouco. Nós estamos garantidos. Então, com isso, gerou um fluxo de caixa positivo que ela pagou, vai pagar esses 150 milhões, né? Então, no começo, ela vai ter uns 5 anos. A princípio, a Olímpia está com água, esgoto e tal. Daí para frente, é do volume do crescimento da cidade que ela vai ter que investir mais pesado, né? E ela vai ter que manter essa universalização, né? Manter esse 100% com qualidade. É, agora, você pegar... Isso é um contrato, né? A Sabesp é uma empresa que ela tem... A receita dela anual é de 24 bilhões de reais. Ela tem um patrimônio de 56 bilhões de reais, né? Então, ela tem essa capacidade. Nós tivemos sorte de ter uma Sabesp, até para mim foi uma grata surpresa, né? Eu não estava conversando com eles. Eles estiveram aqui há dois anos, antes de ter o marco regulatório, eles tinham interesse. Aí, eu falei, não, não vou fazer, vou... Para o pessoal entender, antes do marco regulatório, a Sabesp poderia assumir o serviço aqui sem licitação, né? Sem licitação, numa negociação direta com a prefeitura e podia não pagar nada, né? Porque é um órgão estatal, uma empresa estatal, né? Uma empresa pública e ela tinha essa preferência. Depois do marco regulatório, acabou. Lembrando a todos os ouvintes que perguntas particulares, ofensas, grupos políticos que entraram na live para tumultuar, eu não vou ler comentário, tá? Assuntos particulares, a assessoria do prefeito vai acompanhar e depois responde no particular para vocês, porque senão a gente não consegue entrevistar ele e a gente fica rodopiando, rodopiando, sem sair do lugar, tá? O Laudir Bianchi está desejando bom dia. E o Sidney está falando assim, o que você achou sobre a resposta do Ministério Público sobre o armamento da guarda? Bom, é, no... Aí, vamos ver... Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. É o seguinte, os guardas municipais entraram com uma ação e conseguiram uma decisão do Judiciário, não foi do Ministério Público, quem decide é juiz, o Ministério Público opina, né? E o Judiciário deu o direito deles se armarem. Eu achei um absurdo, porque nós discutimos para fazer uma guarda sem arma, né? Nós fizemos um edital de concurso sem arma, nós treinamos sem arma letal, né? E aí, eles, nas minhas costas, sigilosamente, eu me sinto traído, né? Foi uma traição, a minha, a Prefeitura e a Câmara. Porque a gente não fez uma guarda armada, porque eu tenho arma, mas eu tenho o direito de comprar uma arma e guardar na minha casa e na fazenda. Mas eu não de portar arma. Então, o guarda, como cidadão, ele pediu uma arma para ter na casa dele e tal, mas aí o Judiciário deu que ele pode portar essa arma, sabe? Eu acho um absurdo isso. Agora, aqui em Olímpia, por exemplo, o Ministério Público acabou de fazer um acordo com a Prefeitura de Severínia, acabando com arma, sabe? Por quê? Porque a guarda, inclusive lá em Severínia, estava fazendo funções da Polícia Militar. Não, a Polícia... Segurança é o Estado que tem que fornecer. Nós temos uma guarda patrimonial, é uma guarda mais comunitária, não é uma guarda para esse tipo de ação que a Polícia Militar faz, uma guarda armada, não é para isso. Senão, nós vamos estar substituindo o Estado. O Estado tem dinheiro e recebe para ter a Polícia Militar e o Estado que responda por isso. Nós não criamos a guarda para ser uma Polícia Militar do município. Eu discordo, acho que é um equívoco. Nós vamos, na Justiça, procurar derrubar o Estado. A cidade do Rio de Janeiro derrubou. Lá no Rio de Janeiro não pode. São José do Rio Preto não pode. Severínia não pode. Agora, aqui em Olímpia, é porque eles querem. Eles são funcionários públicos, mas uma coisa, amanhã, um médico, um professor quiser alguma coisa, vai lá e a Prefeitura tem que engolir. Não, eles são profissionais, eles trabalham para a Prefeitura nas condições que a Prefeitura concursou e contratou eles. Está erradíssimo, eu acho isso. Por princípio, eu acho que o Judiciário se equivocou, deu uma decisão equivocada e invadiu atribuições do município, do Executivo e do Legislativo. Estou recorrido já, não recorreu. Estamos recorrendo, acho um absurdo isso. Agora, foram alguns? Todos. Alguns ou todos? Todos, todos, todos. Não, foi um complô. Na minha opinião, foi um complô. Complô, sigilosamente, ocultamente, nas minhas costas, não discutiram. Por que eles não chegaram na linha hierárquica que tem, comandante, secretário? Olha, nós estamos tendo problema, nós estamos sentindo pessoalmente. Olha, beleza, concordo. Você pode pedir, usar arma na tua casa. Agora, em serviço, não. Mas podia ter, no mínimo, ter conversado. Porque eu sempre dialoguei, eu criei a guarda, sabe? E fiz de tudo o mais rápido possível, dá para dar um melhor treinamento, a melhor farda, melhor equipamento, melhor veículo, melhor moto, melhor isso, melhor aquilo. E, de repente, recebo, em troca, esse tipo de comportamento. Que eu acho um comportamento autoritário. Aí teve deputada que veio aí, meteu o pão em mim, que tem que ser armada. Ela que abre lá em São Paulo, pomba, lá na Assembleia Legislativa. Nós, aqui em Olímpia, criamos uma guarda para não ter esse tipo de problema. Deixe armamento só para a polícia civil, militar e o ato também. Militar e civil. O guarda nosso, ele tem aquele teaser, aquela arma elétrica, que a seis metros, a pessoa. Ele mobiliza a pessoa. É uma decisão do executivo e do legislativo municipal. Mesmo porque eles passaram no concurso também, já prevendo isso, né? Sinceramente, eu acho, ah, não, eu vou usar arma. Eu achei que demitia quem quiser usar arma em serviço. Porque, olha, o concurso não foi para isso. Eu falei com o meu jurídico, eu falei, bom, vem cá. A pessoa prestou um concurso, então aquele edital, então furou o edital. Sabe? Então, não é para isso que a gente contratou para usar arma. Eu acho que tem uma... Eu estou cobrando do jurídico uma série de questões de ordem, até disciplinário, como funcionário público, né? Ó, e falando em concurso, tem gente perguntando sobre abertura de concurso. Isso tem previsão? Não, já era para ter aberto. É que eu cobro da Secretaria de Administração para fazer o concurso o mais idôneo possível, porque Olímpia vivia um histórico de concurso fajuto. Então, eu tive, tinha um rapaz, até motorista, lá no pátio, motorista meu, que passou em terceiro lugar no concurso de escriturário da prefeitura. Era tudo fajuto, os concursos de Olímpia. E o judiciário sabe, o Ministério Público tem N ações em cima disso, mas... Então, eu não quero fazer isso com a cidade. Não é justo com as pessoas serem passadas para trás. Mas, sabe, alguns são beneficiados, né? São favorecidos em prejuízo daquele outro que, às vezes, era mais capacitado. Eu acho isso um absurdo com quem presta concurso. Então, eu pedi sempre que fosse com empresas idôneas, que é a Vunesp, né? Mas a Vunesp está pedindo um milhão e meio de reais para fazer. A gente sabe que o preço deveria ser uns 300 mil reais, muito bem pago. Então, há um mês atrás, eu falei para o João Luiz, da administração, João Luiz, esquece, vamos fazer uma licitação e pegar uma empresa particular e vamos vigiar para que não tenha fajutagem no concurso. Então, por isso que atrasou. Porque ficou um absurdo contratar essas GV, USP, Unesp, para fazer. E com isso atrasou. Mas vamos fazer, sim. Eu estou até passando mal hoje aqui nessa live. Jesus misericordioso. Adriana Procopio Ferreira, bom dia. Renato Luiz Pivello, bom dia. Wagner Ribeiro. Cristina Imperador está perguntando se tem previsão de contratação de uma neuropediatra. Tem. Tinha uma neuropediatra que ela sofreu um acidente aqui no Trevo, da Cisci Chateaubriand, e ela parece que está traumatizada, não quer dirigir mais, ela morava em Rio Preto. É que está faltando o profissional. Então, esse é um problema sério que nós estamos vivendo na área médica, que não tem profissional. É pediatria em geral, sabe? Então, tem intenção, fica correndo atrás, tentando contratar. Está faltando o profissional. É esse um. Olha, e não é só em neuropediatria, não. Está faltando pediatra, mesmo em outras especialidades. Em extinção mesmo. E os mais médicos aí? Vão vir dois médicos para cá, daquele programa? Mais médicos? Vem, vem, mas é... Não é a pesada, né? Não, não é. Vem, mas geralmente é clínico geral, fica nas UBS. Médico de família. É, ajuda, mas, sabe, não é bom, né? Mas é a saúde básica, né? E é pago pela União. Pela União, né? Como tinha aqueles cubanos no passado, né? Então, mas... E aí a gente até manteve, né? Com a custa da prefeitura, né? Pagando. E... Mas o maior problema nosso, eu acho que está nessas especialidades, e até ontem eu estive discutindo com o Fabrício, que é um... Que é o seguinte, que é a coisa da resolutividade, o cara, ele passa mal, vai lá, faz exame, não sei o que, aí dá uma enganação, daí 60 dias, ele está de novo, está de novo. Então, está tendo um problema, além de faltar profissional, não está resolvendo, a pessoa não está... Está voltando, às vezes coisas pequenas. Então, é isso que o Fabrício já identificou, aí a fila não acaba nunca, ou não diminui, porque a pessoa volta na fila, volta na fila, volta na fila, né? Então, esse é um desafio de administrar a saúde, entendendo aonde que está dando problema, para poder diminuir essas filas. É, e também eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje que acho que nunca o país viveu, né? Depois da pandemia, aumentou o número de doenças respiratórias, por exemplo, né? Tem grifos aí que ninguém sabe. Tem muitas sequelas aí, tem muitas sequelas, tem coisas que não sabem. De todo tipo. Até psiquiátrica, né? Tem muita gente com depressão, que veio lá, aumentou muito, sabe? O CAPES está entupido, tanto é que eu já determinei, já o Fabrício me trouxe, eu autorizei. Então, a gente ia, ali na Beneficência Portuguesa, a parte do fundo, nós vamos colocar lá uma unidade de saúde mental. O CAPES não era para estar fazendo saúde mental, ele tinha que estar dando uma assistência psicológica, psiquiátrica. A saúde mental é uma unidade de referência para a saúde mental. Então, nós vamos, eu pedi para o Paobras, para o Galina, ele acelerar, ele vai começar agora a reforma da parte da frente da Beneficência, para a pós-assistência social naquela casa, do lado da capela. E nós vamos começar a obra do fundo para frente para já colocar a saúde, a saúde mental lá, o tratamento da saúde mental. Pela Rua Síria. Pela Rua Síria, porque aumentou demais. Para a gente poder colocar o CAPES para dar uma assistência à psiquiátrica. E essa psiquiátrica não seria do médico psiquiátrico, né? Ah, e tem que ter psiquiátrico. Ah, também é. Mas aí era antes, a gente não pode se acovardar e tem que ir para cima. E aí... como prestação, como prestador de serviço, com imposto... É, é assim mesmo. Não acha, pô. Não acha. Não acha. Não sei, está em Rio Preto, a gente tem que trazer de lá. Os daqui estão ficando mais velhos, sabe? Ou no... Muitos aposentaram, né? E tem... Mas faz parte. Como em tudo, tem as dificuldades, a gente não pode... Pode se acovardar e temos que... Não, vamos achar o médico, como a hora acha, né? Ó, é... Também perguntaram aqui sobre os banheiros da Praça da Matriz, que faz tempo que está em reforma. E o pessoal está perguntando se tem alguma previsão. Então, a ideia é o mais rápido possível. É que o... Ali é uma obra da Secretaria do Turismo, é do da Ditura, aquela verba, né? E como mudou o governo do Estado, o governo ficou três meses sem mandar dinheiro. Agora que ele voltou a colocar dinheiro, aí agora nós retomamos a obra com velocidade. Mas porque a gente tem... Faz um projeto e pega o dinheiro do Estado. Aí, se a gente puser o dinheiro da feitura, depois a gente não vai recuperar o do Estado em muitas obras, depende do convênio. Então, nós temos que esperar a boa vontade do governo do Estado mandar o dinheiro. Por isso que atrasou, mas agora eu acho que engrenou, agora o Estado voltou a pagar. Que relacionamento Estado-Estado e União? Tá bom? Conseguiu? Ou tá abaixo do que você previu a... Não, a União tá mais fácil do governo federal. Porque eu acho que o Lula já foi presidente, a equipe, né? No outro dia, ele já sabia onde que apertava o botão, tal. O governo do Estado é uma equipe nova, a maioria do Rio de Janeiro, os cariocas, nem conhece São Paulo, nem conhece o interior. Eles estão no processo de aprendizado, né? Mas fazer o quê? A democracia permite isso, né? Isso que é a riqueza da democracia. Eles são até, eu acho que é bem intencionado, mas estão aprendendo. E chega, eles fecham o cofre, fica três meses até retomar. Agora retomaram, mas não teve a velocidade que Brasília tá tendo pra retomada. Ó, piso salarial dos professores, tem previsão de pagar? Olha, a gente tinha dúvidas jurídicas aí, e eu pedi os estudos, e já concluíram os estudos, me mostraram na semana passada, eu pedi pra rever, me mostrar de novo na semana, eu vou apresentar pros vereadores, eu tô pedindo pra eles na segunda-feira, a proposta da prefeitura pra poder regularizar, e aí eu tenho que mandar pra Câmara, a Câmara votando, ela, a gente vai pagar retroativo, desde o primeiro de janeiro, né, a gente, então, são, nós já estamos em junho, então, segunda-feira, eu apresento a proposta pros vereadores, né, é, a gente sempre tem diversos tipos de soluções, por exemplo, o Rio Preto colocou, você tem um salário fixo, né, e depois você tem uma série de benefícios, tem anuênio, tem a licença, tem a sexta parte, cadê a casa, depois de 20 anos, a pessoa ganha, é, um terço a mais no salário, um número assim, um sexto, acho que é, é, 20%, né, depois de 20 anos, eu não lembro direito qual é o número, né, mas tem uma série de benefícios, o Rio Preto pegou isso tudo e colocou dentro, se a gente fizer isso, provavelmente não teria que dar reajuste, porém, o judiciário lá em Rio Preto derrubou isso, falou, não, tem que ser sobre o básico, então, eu falei, não, não adianta, pode calcular em cima do básico que isso aqui já perdeu lá, vai perder aqui também, é, sabe, e, então, não, não, me calcula, antes a gente vê se tinha dinheiro pra pagar, não, mas já calcularam em cima do básico, quanto que é, é, e aí, é, quanto que dá, temos dinheiro pra pagar, retroativo, né, mas é um valor significativo, né, e, então, agora, nós já temos isso pronto, acabado, eu tô indo pra São Paulo amanhã à noite, mas segunda-feira, eu vou, eu vou apresentar pros vereadores, e eles estão me cobrando, os vereadores, prefeito, olha, não estão sendo cobrados, precisamos apresentar isso pros professores, tal, então, segunda-feira, mas, bom, nós demos 14% em janeiro, né, nós já tivemos que corrigir, e aí eu já dei pros outros, porque eram só, acho que sete que tava defasado em dezembro, né, mas aí, nivelou todo mundo, a gente deu um, um 6% a mais, depois demos 6,5%, em dezembro, pra todo mundo, né, então foi 14, né, e agora vem outra pancada aí, porque é aquilo que eu falei, né, o número de professores é grande, e não é que eles não merecem, merecem até mais, é que a feitura também não tem dinheiro pra pagar o que todo mundo gostaria de receber, né, então, mas os estudos estão prontos, o número é significativo, mas eu preciso apresentar pros vereadores, pra ver a opinião deles, pra gente fechar, mas isso, segunda-feira, eu, eu mostro pra eles, é que eu mandei refazer as tabelas, tinha uma série de dúvidas, que não souberam me responder, pra eu apresentar pros vereadores, um estudo completo, né, mas já tem previsão orçamentária, pra poder pagar, e segunda, eu apresento pra eles, e eles têm todo o interesse em aprovar logo. Ó, deixa eu explicar mais uma coisa, eu até peço desculpa aos ouvintes, de eu ter que ficar interrompendo toda hora a entrevista, pra ter que falar isso, as perguntas, elas estão sendo feitas por mim, eu estou filtrando as perguntas, pra não ficar, é, pertinentes, tá, nos assuntos, são várias perguntas, algumas são dos mesmos temas, então acaba sendo cansativo, perguntas pessoais, perguntas ofensivas, perguntas não, comentários ofensivos, eu não vou ler, comentários particulares, muito menos, e eu peço respeito dos ouvintes e da população, porque a gente não é obrigado a concordar com a opinião de ninguém, eu posso não com a gente, eu e meu pai, podemos não concordar com algumas opiniões do Fernando, e vice-versa, mas a gente precisa ter respeito com os ouvintes, e com nós que estamos aqui, tá, é, as perguntas estão sendo todas feitas, as pessoas, eu só não estou fazendo na mesma ordem, tá, é, então eu peço que a, é, as pessoas voltem um pouco o programa e ouçam o que ele respondeu, ele não deixa de responder nenhuma pergunta, tá, que a gente faz, só que, as pessoas não podem entrar e ficar tumultuando, então eu peço que vocês voltem um pouco o programa e vejam o que ele respondeu, sobre o concurso público, o Simone, ele já respondeu, falou um monte sobre o concurso, então eu peço pra gente não ficar tumultuando, eu não ter que ficar parando a entrevista e a gente fazer perguntas que realmente, realmente vão agregar pra população, tá, é, outra coisa, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora, o pessoal do Alô Olímpia também tá perguntando sobre os funcionários da Bravos, os funcionários que trabalham em repartição pública, se a prefeitura vai arcar com os direitos trabalhistas dos funcionários e o local que eles trabalham que vai substituir? Bom, é, aquilo que é necessário vai ser reposto, né, nós não vamos abrir mão, agora a empresa, eu não sei qual é o nome, se faliu, quebrou, que foi, sei que ela, sabe, ela não deu conta de pagar o funcionário, vem atrasando, e a feitura, não pode atrasar, a feitura não atrasa, a feitura de Olímpia paga em dia, quem tava atrasando era a empresa, então o que que nós fizemos? Olha, é, não, Fundo de Garantia, INSS não recolhe a prefeitura, viu que o cara ia explodir, reteve, e pagou o salário das pessoas, pagou do mês passado, que tinha gente que não tinha recebido, e pagou desse mês, sabe, teve muito pouco, que a feitura tem que pagar em conta, não pode dar dinheiro, na mão, nem cheque, né, então tinha umas 10 pessoas, que não tinha conta, teve que abrir, pra feitura acabar de pagar, aí a feitura pagou, agora, os direitos trabalhistas, aí, agora virou um problema jurídico, sabe, a feitura também, não, não pode ir pagando, sabe, porque a pessoa, ah, bom, o cara recebe lá, 300 mil por mês, aí, vai ter uma rescisão, direito de trabalho, ele vai dar 500 mil reais por mês, o cara recebeu por isso, a feitura pagou pra ele, durante esses meses, ou anos, que ele ficou trabalhando, então, agora a feitura vai pagar de novo, a feitura pagou, a pessoa que não reservou os recursos, pra isso, mas ele recebeu, a empresa recebeu pra isso, a feitura não pode ir pagando, né, né, isso aí, eu falei, não, o salário do mês, retém o pagamento, e paga, o salário das pessoas, agora, direitos trabalhistas, nós vamos pagar, em duplicidade, porque nós já pagamos, quando paga a empresa, ela teria que, eh, reservar a fatia dos direitos trabalhistas, né, então, agora, eh, isso vai ser judicializado, a feitura não pode sair pagando também, dando uma de Papai Noel, né, pagando duas vezes a mesma coisa, porque tem tribunal de contas, tem ministério público, mesmo que a gente quisesse pagar, né, então, os direitos trabalhistas, eu acho que vão ser judicializados, porque, eh, a prefeitura vai ter que exigir que essa pessoa, que essa empresa, pague os direitos trabalhistas, como, eh, na, na justiça do trabalho, a responsabilidade é solidária, né, o que que vai acabar? Vai acabar tendo sentença da prefeitura, ter que pagar, mas tem que pagar em juízo, sabe, uma conta clara, transparente, e a prefeitura executar essa empresa, pra ver se consegue receber, se for condenada a pagar. É, porque sem decisão judicial, você estaria cometendo, se pagar sem decisão judicial, eu vou prevaricar, né, não posso, um crime, eu cometo um crime, o Ministério Público vem pra cima de mim, pô, mim, do secretário, quem pagar. Essa é uma questão do direito, não é uma questão, mais aí? É, tem, tem mais, mas entra aí, enquanto eu vou fazer a outra, que eu quero que ele faça um apanhado geral, sobre as obras dos, dos bairros. Bairros, né, bom, prefeito, é o seguinte, a, a gente, a, vou voltar no assunto da Sabesp. Tá bem, tá bem. a concessão tava prevista pra 60 milhões, isso? É o mínimo, é o preço mínimo, é menos que isso a gente não venderia. Mas você esperava que chegasse a 60 milhões? não esperava, né, não esperava, e, sabe, a gente, assim, a expectativa nossa era da ordem de 75, 80 milhões, e, bom, se desse muita sorte, quem sabe 100, 150 foi uma surpresa, não é? Agora Sabesp... Quanto é o orçamento desse ano agora? Da prefeitura? Não, a gente tava em 380, aí vamos receber mais 70, 450, e 70 o ano que vem. Daria os 30% do orçamento, é o que você vai ter no dinheiro. É muito dinheiro. O que você vai fazer com essa grana, Fernão? Aí, eu acho que, eu acho que, eu acho que o seguinte, primeiro, era antes, isso é, pra investimento, não vamos usar isso pra gastar em custo, ah, mandar aumento pra todo mundo, porque o ano que, aí não para a receita e quebra a prefeitura, sabe, não, isso é pra investimento, sabe, pra investimento, pra recuperar, pra fazer coisa nova, né, eventualmente pagar dívida se quiser, mas é pra isso, pra investimento, né, é a primeira coisa que a gente, é, definiu. Agora, a primeira obra nossa é um novo hospital, que aí é um debate, Arantes, que a gente precisa abrir, porque a gente, é, fez um estudo, um projeto, pra dobrar a Santa Casa, né, mas, é, os especialistas, tal, começam a falar de a gente fazer um hospital novo, e deixar a Santa Casa do jeito que tá. Então, nós temos um tempinho, pra decidir, que aí tem 40 milhões já, que a gente separou, né, do que vem dessa vez, pra isso, pra fazer um novo hospital, ou dobrar a Santa Casa, nós precisamos amadurecer, porque, assim, eu não tinha, eu não tinha, pra mim, eu ia dobrar a Santa Casa e pronto, mas, é, o próprio governo do Estado, é, pediu pro, pro, pra eu esperar um pouco e discutir com eles, porque eles estão discutindo a regionalização da saúde, a gente tá indo pra Rio Preto, então, talvez, é, coloca a Santa Casa pra determinadas coisas, e faz um hospital novo pra outras coisas, pra oferecer outros serviços, ou até transformar a Santa Casa num AME, e a gente faz um novo serviço, e a gente, a, a, a filantrópica vai pra esse hospital novo, e ali vira um AME, então, nós vamos ter que gastar aí uns dois, três meses, pra amadurecer, né, qual é o melhor pra cidade, agora, aproveitando a oportunidade, preparar a cidade pros próximos 50 anos, em termos de saúde, né, então, esse é o número um, Arantes. Fernando, enquanto eu custeio, porque o pessoal fala assim, olha, vai fazer um novo hospital, mas e pra custear isso? Então, esse é um bom, e pra manter, e pra manter isso, e pra manter, então, eu cheguei, o terceiro andar, quando eu me elegei pra Rio, o terceiro andar do Santa Casa tava errado, e quanto mais elegei se abre, maior é o prejuízo. Então, por isso que eu quero discutir com o Estado, ah, eu vou fazer mais, vocês vão mandar mais dinheiro? Não, se não, não, então faz um AME na Santa Casa, e aí vocês vão pagar a conta, e eu faço um hospital novo, e troco com a Santa Casa, nós temos que amadurecer um pouco mais isso, do que a minha ideia inicial, que por si só já é uma boa ideia dobrar a Santa Casa, mas, e a Santa Casa, já tem um prejuízo hoje, da ordem de uns 300 mil por mês, aí vai virar 600? Isso que a gente não pode provocar, porque a feitura constrói, e a ideia é, aí cede o prédio para a Santa Casa usar, né, mas o custo mensal, aí a feitura de novo vai ter que pôr, mas ela, ela não tem dinheiro assim, né, para ficar pagando depois, essa é a diferença de investimento e de custeio, então o Estado dá uma creche para nós, 2 milhões, a gente gasta 300 mil por mês, para manter essa creche, belo presente, em um ano vai 2 milhões em custo da creche, então essas coisas a gente tem que pensar bem mesmo. Bom, e o 40 milhões sobra 100? Sobra 100, e aí nós vamos, bom, eu estou planilhando, né, eu pedi para a obra, me mandar tudo o que tem, o financeiro está planilhando, eu me comprometo a divulgar para vocês, tudo o que tem que ser feito, porque os primeiros levantamentos de tudo que o Olímpia precisa, nós chegamos em 400 milhões, tudo o que a gente tem, que precisa ser feito, o atraso que o Olímpia ficou, é uma ordem de 400 milhões para fazer tudo, então nós vamos escolher, isso eu estou colocando, vicinal nova, parque do povo, que é o parque aquático para o povo, o hospital, eu estou colocando tudo, né, pré-escola nova, UBS nova, eu estou colocando, né, tudo, tudo, tudo para os próximos 10, 20 anos, né, e aí nós vamos ter que filtrar agora, para enquadrar dentro desses 100 milhões, né, que vai sobrar. Esse, uma coisa que a gente divulgou recentemente, a questão do Moranata, né, e aí quando o seu, é, Ghost, Ghost, Ghostwriter, é, eu, 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 eu a portuguezei, o escritor fantasma, o escritor fantasma mandou o release para a gente, é, falava que poderia liberar uma parte lá, próximo da represa do ré, para ser esse balneário lá. Essa é a nossa proposta. Rapaz, aí sim você vai colocar de um lado para o outro, né, ah, mas é ideia. E aí você vai poder, talvez você consiga fazer aí aquilo que todo mundo reclama hoje, né, que está tudo concentrado no Vale do Turismo, né, e nada para esse lado de cá. Não, mas, é, não é ruim, isso foi planejado. O Vale do Turismo é para que o turista também não invada a cidade, sabe, com carro, gente, a cidade tem a vida dela. O turista é um visitante, até a cidade é um atrativo para o turista, porque lá são, sabe, dezenas de milhares, aí 30 mil pessoas hospedadas no meio da cidade. imagina o trânsito que ia virar isso e tal. Então, não é esse planejamento, eu acho que foi bem pensado. Agora, ali, o que que a gente tem? É, nós estamos terminando os estudos para a gente encher a represa do récord, não vai ser seca. Então, nós vamos limpar e encher ela. Mas por que que está sendo projetado? Porque ela tem o que a gente chama de um volume de espera para reter cheia aqui na aurora, para não inundar aqui na rodoviária. Ela, a represa seca, ela é seca porque é um piscinão. Agora, se a gente encher ela, tem que deixar uma outra altura para o piscinão. Então, aí nós vamos ter que encher e deixar um volume de reservada. Então, por exemplo, se hoje ela pode encher dois metros numa enchente, não, nós vamos encher uns três metros e vamos deixar dois metros acima para poder encher. Então, ali vai ser um grande lago, e aí, na margem do lago, a gente faria, a nossa proposta foi fazer o parque aquático ali. Eu, conseguimos o Maranato, foi a prefeitura que conseguiu, que ali é particular, é uma empresa de Birigui. Mas os caras, não adianta. Quando o poder público entra, as coisas saem, eu briguei muito, depois de seis anos que eu consegui eles liberarem. Porque ali era antes, é o seguinte, o Maranato tem duas matrículas, duas áreas com escritura diferente. Se você pegar aquela estrada que a gente está pavimentando para Álvora, daquela estrada até a Vila São José, até ali o CDHU, Vila Raia, ali, é uma matrícula, tem 13 alqueres. Aquela está liberada. Do lado de lá da estrada, que vai em direção ao Botânico, tem mais quatro alqueres. Aquela não está liberada. Ali tem ainda que fazer pesquisas. O que nós propusemos é que esses quatro alqueres fiquem para a prefeitura e nós vamos cuidar de buscar o que tem lá, de pesquisar. E aí nós faríamos ali, nas margens da represa, um parque aquático municipal. É municipal. Nós vamos construir e depois entregar para alguém ou plerar, cobrando um ingresso de 20 reais. Mas fazer piscina de água quente, piscina de onda, fazer não igual um termos, um hot beat, mas fazer uma coisa que ao invés de cobrar 150 reais, cobrar 20. Porque aí, para a população usar, quiosques, restaurante, banheiro, vestiário, né? Então, ali, e ali, a gente faria o museu da cultura indígena, também, mais próximo da igreja, que é uma exigência da sentença do juiz. Então, ali vai ter o museu do índio e a nossa ideia é um grande estacionamento e esse parque, né? Então, é isso que a gente projetou. Os outros três alqueres viram loteamento. É, o pai, eu vou fazer umas perguntas que eu tenho que fazer aqui para o Cunha. É, enquanto... Vai vestir a capa branca. Enquanto você olha o seu WhatsApp, eu pergunto para ele, tá? Para ele fazer um apanhado geral sobre o folclore, muito resumidamente, porque aí vai ser uma oportunidade para a Gegevinha aqui contar mais detalhadamente se tem alguma novidade ou não. Então, um resumo bem pequititico sobre o folclore deste ano. Bom, o folclore, eu acho que é a maior festa que a Olímpia tem, né? E o orgulho Olímpia é um exemplo para o Brasil. A gente tem essa responsabilidade com o folclore brasileiro. Então, a ideia é cada ano fazer um festival melhor ainda e a Gege sabe os detalhes que é eles que montam, né? Mas o que que a gente vai ter de novidade aí? Bom, o grupo homenageado é o Estado de Sergipe, é o Parafusos. Eu estou insistindo para o governador vir. Ele é do meu partido, ele é do partido do Kassab. O Kassab deve vir e está tentando trazer o governador na abertura, o governador de Sergipe, né? O governador de São Paulo acho difícil vir. Eu acho que ele vem em outra oportunidade, né? Deve ser para inaugurar o trevo da Chateaubriand. Mas nós vamos ter cinco grupos daqueles maravilhosos que são mais teatrais, né? Aqueles para folclóricos. Eu acho que vai ter cinco grupos muito bonitos que nunca vieram, né? E nós vamos estar com o Museu do Folclore o prédio pronto, né? E a Fundação Roberto Marinho vai fazer uma... vai montar lá dentro do Museu do Folclore uma amostra do que será o nosso museu. Isso é uma novidade que a gente vai estar apresentando para a população. Olha, como será o Museu do Folclore? Uma própria Fundação Roberto Marinho vai estar mostrando, né? Então, essas são as coisas de um pouco de novidade, né? Mas pode se preparar que nós teremos um festival, mais um festival maravilhoso para a nossa cidade. E sobre as... hoje você não vai falar sobre as obras dos bairros o que está sendo feito e se vai colocar iluminação de LED em todos os bairros. Vamos colocar sim. A gente já colocou uns... quase todos os bairros tem. Agora ficou o centro para trás. O que está faltando é menos... está faltando uns 30% só. Agora nós vamos fazer uma última listação para 100%. Eu acho que daqui a um ano a gente deve estar com 100% de LED, né? E a gente até já está em tratativas com a CPFL, marcando... A gente vai definir um mês que a CPFL vai sair da iluminação e nós vamos cuidar para não ter as deficiências que tem, né? Então a iluminação está bem encaminhada. Esse é algo que está faltando uns 6 milhões que a gente vai usar dinheiro do Daemo, da Sabesp, né? Para contratar esses 6 milhões que a gente... faltava a receita para a gente completar. Agora a gente vai ter. Esse é um exemplo, né? Que a gente vai de investir o recurso da Sabesp. Economiza muito, Fernando? A economiza uns 40% na conta de a licidade, a cidade. A diferença da cidade era... Como é que chama? Pré-aquecida? Como é que chamava o sistema de vidro? Vapor de sódio, né? Aquela amarela, né? Ela é uns 40%, mas consome menos. e a manutenção também ela dura 5 anos, né? Dura muito mais. Então a economia é grande. Bom... A última, eu juro que é a última. A população vai entender que daqui uns 15, 20 dias ele volta de novo porque hoje teve muitas perguntas. Ó, sobre as creches noturnas. Olha, a gente teve uma experiência não bem sucedida. A gente abriu e ninguém procurou. Oi? Não teve inscrição. É uma pena. Ninguém procurou a creche. Não teve inscrição para a creche noturna. Pessoal, fala, fala, fala. A gente abriu e não apareceu ninguém. Meu Deus. Infelizmente, a nossa experiência foi muito ruim. Teria que, então, comprovar a necessidade lá porque você abriu uma aí caríssima, uma creche para 100 crianças e aparecer três. Aí fica caro, né? Bom, eu acho, o Fernando, é o seguinte. Você citou aqui a ex-secretária e ela está colocando na internet. ela quer que você responda o que ela falou. Ou, nosso esquema aqui do entrevistado, a gente não pode responder ou não. A gente pode dar a chance para ela dela fazer uma entrevista depois e ela falar o que ela quiser e tal. Ou, você responder o que ela colocou agora. Aí a decisão é sua. Porque ela... Não, eu sou transparente. Eu acho que ela não... Ela não ofendeu nada, assim. Ela não foi. Ela só deu o lado dela em relação ao que o Fernando... Bom, eu fui eleito, eu respondo para a população, eu demito quem eu quiser e eu não estava satisfeito com o desempenho dela. Ponto. Sabe? Ela que se candidata a prefeita e vira secretária da saúde ou põe quem ela quiser. Se eu tivesse satisfeito, ela estava lá. Eu troquei ela porque eu não estava satisfeito com o desempenho dela. A decisão é minha e eu respondo para a população por isso. Porque eu quero melhorar os serviços que estão sendo oferecidos. E estava sendo sonegada informação para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E isso foi me irritando, me irritando, me irritando. O que é isso, pomba? É porque é a mania que tem, às vezes, alguns funcionários de pegar uma área e acha que é dele. O pessoal da Proden achava que a Proden era deles, do Daema acha que o Daema é dele, na saúde acha que... Mas quem é dele? É da cidade que elegeu o prefeito para cuidar da área. E ponto. Por isso, o prefeito tem obrigação com a população de se preciso mudar. E eu mudo. Se eu achar que está precisando, eu mudo. Porque eu mudo tudo. Eu troquei ela. Ela estava na casa dela. Quem era prefeito era... Ela deveria me agradecer. Eu dei uma oportunidade de ouro única na vida dela para ser secretária da saúde. Ela ficou... Se tivesse tudo bem, ela estava lá até hoje. É ruim trocar secretária. É péssimo. Mas eu tenho a minha responsabilidade. Se eu não tiver satisfeito, eu afasto e ponho um outro para melhorar. Se não for bem, troco de novo. Porque eu vou responder para a população. Não é ela. Não só para a população, né? Mas... É o que a gente fala aqui. A opinião tem que ser respeitada. Porque ele é o prefeito. Não adianta a gente falar a gente não concorda, a gente não concorda. Tem que ir, né? Ele é o prefeito, ele manda. Então, não quer dizer que ele vai vir botar fogo ou vice-versa. Então, cada um no seu quadrado, né? Meio dia e 13. É o seguinte, Fernando... Essas questões particulares, gente, a gente não pode se intrometer, por favor. Eu gostaria que você desse uma panorâmica porque é o seguinte, a gente tem hoje o turismo hoje, vamos dizer assim, diria-se-se-ia que seria a mola propulsora da cidade. É isso? A nossa característica econômica nos próximos décadas, né? Teria que ser isso. Bom, nós temos uma característica, e nós já discutimos isso aqui no ar, né? De que o público que vem pra cá, o turista, é classe média, média baixa. É isso? É B. É, classe B. B, né? B, não. B, C e B. É C e B, eu acho que é B. É, vamos lá. De tudo que você enxerga do futuro, né? Que você já prevê, por exemplo, o aeroporto, aquele centro de convenções, né? O nosso novo parque do Ibirapuera, né? Que vai ter que ir, né? Os lagos estão ficando prontos. Então, como que você enxerga, como você planejou essa Olímpia do futuro na parte turística? Você acha que vai ter que explorar outras áreas? Porque nós estamos tendo, por exemplo, parque aquático hoje, Barretos, tá tendo parque aquático no estado inteiro, né? Você acha que nós vamos ter que explorar outras áreas para solidificar esse turismo ou a gente vai ficar do jeito que nós estamos? Bom, agora antes, eu acho o seguinte, a gênese do nosso atrativo turístico são as águas termais terapêuticas. Nós até não exploramos ainda o terapêutico, mas assim, tem cidade que tem mar, tem cidade que tem montanha, clima, nós temos um canavial e tiramos a mil metros essa água, é daí que o nosso atrativo é esse, sabe? É que, em função do crescimento, isso pode permitir agregar outras coisas, mas tudo será em consequência das águas quentes. É ilusão ficar achando que vai ter outras coisas, né? Então, o parque aquático é a razão primeira do nosso turismo. Agora, no entorno deles, a gente tem que ir criando essa competitividade, essa atratividade para a Olímpia em comparação com esses concorrentes que vão surgindo. Então, hoje nós temos essa hotelaria enorme que continua crescendo, mas é aquilo, ó, vou buscar investidor para fazer o outlet para o cara vir fazer compra aqui, o centro de convenção, que é para fazer convenções, trazer empresas. Agora, por exemplo, na época de baixa, seria fundamental que a gente tivesse esse centro de convenções, né? É como aquele parque do Ibirapuera que a gente está fazendo ali, para quem não sabe o que nós estamos falando, é no fundo do Termas, ao longo do Olhos d'Água, até na rodovia para Rio Preto. Ali, está sendo construído lagos em torno, né? Nós teremos pista de caminhada, um paisagismo e vamos colocando entretenimento para as pessoas usufruírem de um parque. Vai ter áreas verdes também ali? Vai ter áreas verdes, tem uma área grande que a gente está... Tem uma ONG que é... É como tem a SOS Mata Atlântica, a WWF, é uma chama Green Nation, que é, a ideia ali é fazer um... Tem um museu em Minas, em Otins, que é o... lá onde caiu a barragem lá da Vale do Rio Doce, perto de Belo Horizonte, esqueci o nome da cidade, que é... É um museu a céu aberto. Então, um trecho, a parte seca, entre os lagos, a gente deverá fazer um inotim, só que, ao invés de ter obras de arte, é colocar... É um inotim da sustentabilidade, que a gente quer puxar o tema da sustentabilidade ambiental, para o nosso parque, porque o inotim é muito sofisticado, é classe A, intelectualmente, é uma coisa... São galerias, são prédios que são mostros de arte, fotografia, de escultura, de pinturas, né? Então, nós temos lá na Eco, vamos fazer, mas uma coisa mais localizada. O nosso inotim será da sustentabilidade, então, das matas, dos rios, né? Então, faz um prédio e lá dentro tem uma mostra, né? Da questão ambiental, das geleiras, dos oceanos, da floresta amazônica, então, é isso que a gente está pensando ali. Então, agora, o recinto do folclore, nós estamos refazendo ele, né? Para que a temática do folclore esteja presente e disponível para o turista o ano inteiro, sabe? Então, a gente vai achando esses nichos para o pós-parque, tá? Eu acho que a vocação é essa. Agora, nesse ritmo, nós temos uma hotelaria que demanda mais parques, mas o Termas e o Hot Beach tem capacidade de expandir para atender essa hotelaria que nós temos aí. Mas um próximo ciclo de expansão, o Arantes, vai ter que ter mais parque. Aí, a princípio, é o Termas que tem uma área comprada, o terceiro parque é um parque do Termas, né? Eu acho que é o que a gente pode botar mais fé, né? O aeroporto já é para trazer turista da Argentina, do Chile, do Brasil inteiro que não vende carro, né? Então, Belo Horizonte, hoje Minas é o maior emissor de turista de outros estados para a Olímpia. E Belo Horizonte, pô, uma cidade de 3 milhões de habitantes, é longe, tem que vir de avião. Então, nós temos que buscar em Brasília, em Cuiabá, o aeroporto vai trazer esse turista, né? É, para a nossa cidade. Então, eu acho, Arantes, então, que a nossa vocação é usar as águas quentes como o atrativo principal. Eu acho que os demais são acessórios. Pô, Fernando, para encerrar mesmo, agora encerrando, encerrando mesmo, né? Eu queria duas perguntas rápidas numa só. Primeiro é o seguinte, o que realmente mudou até hoje na questão da região metropolitana? Nós estamos em Barreto ou estamos em Rio Preto? Então. A porta está em Barreto, a porta está em Rio Preto. Não, não, está tudo em Barreto ainda, administrativamente. Ah, tá. Então, nós temos uma lei criando a região metropolitana de Rio Preto, reorganizando administrativamente o Estado, cria a região metropolitana. Só que o Estado, ele estava organizado administrativamente com as regiões, então, a gente estava em Barreto. É que Olímpia vive ligada a Rio Preto e Rio Preto é muito melhor para nós. aqui entre nós. Então, o Rio Preto, nós temos na região metropolitana um milhão de habitantes. Aqui em Barretos tem 400 mil. Então, mesmo politicamente, é muito mais relevante Rio Preto. Eu acho, por exemplo, na pandemia, quando o Dória, para manter o plano dele, ele tinha que pôr alguém no vermelho, ele punha Barretos. Sabe? E o Rio Preto, ele não tinha coragem, já ele punha Barretos e Presidente Prudente, eram os dois que apanhavam. Nós viramos um saco de pancada, porque a gente não tem relevância política também. Então, é melhor ir para o Rio Preto, sabe? Porque é muito mais equipado em todas as áreas. Para a Olímpia, é mais negócio ir para o Rio Preto, por isso que eu defendi. Agora, na prática, é um processo que eu venho trabalhando. Aqui, a gente não fica falando tudo mais, eu venho brigando para ir logo. O governador atual, ele mostrou a disposição de... Mostrou, ele criou a Secretaria da Habitação, ela virou Habitação e Desenvolvimento Urbano. E lá tem um subsecretário para cuidar do desenvolvimento urbano. E escolheu a região metropolitana de Rio Preto como a primeira que o Estado está ajudando a ser implementada. Então, isso é sinal que o governador, que o governo do Estado já assumiu o Rio Preto como metropolitana e eu tenho defendido. Então, que a gente vá para lá na área de segurança pública. Nós não temos um plantão policial da Polícia Civil. É uma vergonha. É uma esculhambação, pô. A gente tinha um deputado federal, vice-governador e não tem delegado, pomba. Então, vamos para Rio Preto, que o Preto é grande, sabe, a seccional, a regional lá, para a gente ter um delegado aqui. E assim, a polícia militar nossa, está faltando gente. Sabe, a minha esperança, vamos para Rio Preto, Rio Preto é maior, quem sabe eles mandam mais policiais para ajudar aqui a nossa cidade, porque só está diminuindo as coisas. E na saúde é a mesma coisa. E o governador atual não te deu esperança nenhuma, parece que a gente entrou em contato com ele falando sobre a questão da delegacia aqui, né? É, eu já falei para o secretário da Segurança e tal, ele não tem funcionário, né? Eles falam, ei, tem concurso, chama a pomba, né? Dois delegados, vai matar o Estado, sabe? Mas eu vou continuar brigando, é minha obrigação, vou ficar cobrando sim, mas eu acho que indo para Rio Preto as coisas melhoram, né? Porque a gente vive em Rio Preto, o povo de Olímpia, né? No comércio, no serviço de saúde, né? Educação, né? Barretos, infelizmente, não tem nada quanto a Barretos, mas tem que cuidar de Olímpia, melhor para Olímpia, vamos para Rio Preto que a gente vai andar melhor, melhor, com mais potencial, né? Dava para a gente falar mais uma hora, mas não dá, né? Hoje já chega, por hoje chega, daqui um mês só, produção. Só me enumero o seguinte, falta um ano e meio para acabar a sua gestão, certo? Quais as cinco obras que você acha que vão marcar a sua gestão? Ah, eu fiz bastante coisa, né? Mas, eu acho que eu recuperei a saúde de Olímpia, eu acho que eu recuperei a saúde e quero deixar sacramentada a implantação do novo hospital, né? Ou dobrar a Santa Casa, eu acho que na saúde é um salto de qualidade para ter uma referência, né? Que o pessoal fala, reclama, reclama, mas não tem UPA igual a nossa na região, não existe. o atendimento, o cuidado, porque eu mudei a filosofia, que é o acolhimento, sabe? É óbvio, atender bem, a pessoa já chega com dor, duende, e se ainda atende de qualquer jeito, não tem cabimento, né? Então, eu acho que a saúde, a gente deu um salto. Aí a segurança pública, eu fiz o telemonitoramento, implantei a guarda municipal, né? mesmo na área de saneamento, eu pus 100% de esgoto, era 20% de esgoto, e tinha racionamento de água, e gastava 220 mil por mês, e caminhão pipa. Agora, não tem mais racionamento, não tem caminhão pipa, sabe? Quando tem algum problema, é problema momentâneo, olha, problema de pressão, isso. furto de relógio. É, furto de eletricidade, então, o esgoto, fomos olhando pra todo lado, aí se eu olhar na educação, nós colocamos ar-condicionado em todas as salas de aula, sabe? A gente, eu inaugurei três creches, né? E eu coloquei tablets pra todos os alunos, e eu tô dando a condição, sabe? Eu tô dando essa condição na educação, na segurança, na saúde, né? E no desenvolvimento econômico, é o turismo, então, a Avenida Benate, ela é o vale do turismo, é estruturante pro futuro da cidade, quer dizer, então, aí veio o Hot Beach, é a futura entrada ali, mas é, é o potencial de desenvolvimento de novos resorts, novos parques, né? E ainda vem com o aeroporto, sabe? Que tá muito bem encaminhado, então, economicamente, é o aeroporto e o vale do turismo, né? a abertura da Avenida Benate, né? Eu vou fazer um grande estacionamento público ali no Saquitim, frente ao Clube de Campo, nós compramos aquela área, ali vai ser um estacionamento pra 300 ônibus e 2 mil carros, e nesse estacionamento, metade, nós vamos fazer o sambódromo, pra não precisar incomodar o Termas, então, o Carnaval, compramos a área, estamos terminando a ponte ali pra atravessar o Córrego do Matadouro e vamos entrar pra fazer terraplanagem do outro lado, pra fazer um grande estacionamento. Mas quantos anos ele vai ficar aqui na prefeitura? Ah, mas eu deixo a coisa encaminhada. Mas eu deixo o contratado, encaminhado, eu gostoso, eu legado, esse cara deixou isso feito, aquilo. Então, Arantes, eu procurei, eu tenho procurado fazer um pouco de cada lado, o conjunto habitacional, a gente fez nas casas, na minha casa, na minha vida, lá no Quinta das Colinas, e aí o governo federal parou, mas agora nós compramos lá do lado do Santa Fé, vai sair 400 casas populares ali e agora eu quero fazer no Minha Casa Minha Vida, nos bórdos que foi o Harmonia. Então, eu vou deixar o ano que vem isso em construção. Então, eu procurei olhar de todo lado e mesmo na área cultural, a gente, bom, Museu de Arte Sacra, a Eco, a Estação Cultural, a gente recuperando, esses passivos que a Olimpia tinha, essas coisas abandonadas, aí eu consegui a beneficência, nós vamos reformar a beneficência para a cidade, e tantas coisas. Agora, o Bazar das Noivas, que vai ser um grande centro administrativo e um grande posto de saúde, nós vamos levar a saúde ali para o Bazar das Noivas. A Câmara deixou o terreno reservado, mas os vereadores tinham pedido e agora voltaram atrás e não vão, o próximo que vai decidir. O terreno está lá, ali na frente, e nós vamos fazer um centro administrativo atrás para parar de pagar aluguel e fazer um postão de saúde que nós vamos levar tudo para lá, filoterapia, odontologia, área, atendimento ambulatorial, farmácia central, para todo mundo ter um lugar só para ir. Então, Arantes, eu procurei fazer um pouco de tudo, o Banespol que nós vamos entregar ainda esse ano, que é como se fosse um ginásio de esporte, ali, nós vamos inaugurar ali a primeira academia para a população que não pode pagar uma academia. Nenhuma cidade da região tem, nós vamos ter uma academia, quem quiser fazer musculação, vai lá de graça. e vamos ter uma piscina de dia, aula de natação para as crianças aprenderem a nadar, criança pobre aqui no borde. E, à tarde e à noite, idosos faziam hidroginástica, vamos ter uma piscina lá do municipal para isso. Então, a gente está olhando o esporte, está olhando a cultura, sabe, o folclore, o folclore estava acabando, estavam desmontando o folclore. Nós renasceu o festival, nós enobrecemos ele, conseguir aprovar a lei de ser a capital nacional. Fui eu que fui buscar com a ajuda do Aloysio Nunes em Brasília, na Eolímpia, hoje é a capital nacional. Agora trago a Fundação Roberto Marinho para fazer um museu do folclore. Então, Arantes, é um pouco de tudo e agora sempre tem muito a fazer, não é que... Então, eu vou falar para você qual vai ser a marca. Pode ser. Nenhuma dessas obras. Gestor. Pode ser, um gerentão, né? É, gerentão, que vai. Eu procurei ser o mais honesto possível, o mais dedicado e eu acho que essa marca, você tem razão. Eu acho que isso aí, que vai tentar. A gente, às vezes, ainda bem que a gente não é... Fica contando vantagem, então. Fernando, tá aí, obrigado pela sua participação. Eu teria, mas pelo menos, umas 10 perguntas para fazer. A gente iria rodar até uma hora, mais de uma hora aqui. Então, eu sei que você tem compromisso. Obrigado. E fica aberto, então, o microfone para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Arantes. eu só tenho a dizer a vocês que como meio de comunicação dos mais importantes da cidade, vocês só contribuem para a gente, mesmo com os problemas que tem, ninguém, a gente não agrada todo mundo, alguém, não tem conversa. Agora, o duro é o prefeito que fica vaselinando, fazendo média, aí é pior ainda. Eu sou transparente, procuro, estou respeitador, né? Eu vou perguntar uma coisa, você já desliga na hora. Não, se você for perguntar o que eu falei ontem, ele vai me processar, eu não quero. Então, você perdoa ela, Fernando? Não, só responde se perdoa primeiro. Ela chamou você de baixinho ontem, você perdoa ela? Não. Ah, mas eu sou baixo. Eu tenho 1,69 de alfabeto. Ah, não, não, não. Eu briguei com uma pessoa esse final de semana, a Mi, ela disse que era para eu parar de falar baixinho, porque você tinha 1,70 de alfabeto. Falei, para, Mi, eu tinha 1,70 de alfabeto. Mas a gente vai diminuindo, eu estou com 69. Ah, a gente vai ficando mais velho, acho que vai diminuindo, vai curvando. Vai curvando, né? Então, eu ainda posso chamar de baixinho, tá? Eu posso. Mas o baixinho, fala de forma... É carinhosa. Não me preocupa, não. Eu sou baixo. Fala mais. Olha, eu gosto, quando eu na rua cruzo com as pessoas e me chamam de Fernando, sabe? A barredora lá, não sei o quê. Ô, Fernando, o catador de lixo atrás do caminhão. Ô, Fernando, eu acho ótimo isso. É fecunha. doutor Fernando, senhor prefeito. Eu estou prefeito, eu não sou prefeito, daqui a pouco eu estou em casa, né? É. Curti na aposentadoria. Tchau, gente, até amanhã. Um abração, Fernando, obrigado por tudo e tenho certeza que você mandou meu abraço para a Nayara também, né? Então tá bom. Gente, amanhã a gente está de volta com mais um Cidade do Destaque. Desculpa, alguma coisa aí, a gente tinha um monte, eu tinha que só separar mais dez perguntas que eu não consegui fazer. Agora imagina dos ouvintes, né? Então, até amanhã aí, o prefeito, daqui uns 15, 20 dias, um mês, na hora que der uma brecha lá, ele volta, vocês apertam ele de novo aqui, tá bom? Tchau, gente, até amanhã, se Deus quiser. se Deus quiser. Tchau, gente.